Aí ó, estamos aqui no show do Judas, aqui ó, metal, metal, cartão, se liga ao fundo, irmão do pajé, se liga, se liga em chapas, aqui os nossos chapas aqui, PH, tricolor, estamos aqui ó, de novo aqui ó, cadê o, todo mundo, todo mundo, a galera aqui ó, vendendo camiseta aqui, Irmão do pajé de novo passar, AK aqui, olha pra cá, AK, AK não quer ser filmado, ingresso sobrando, compro, ingresso sobrando, você compra? Beleza, tá aí, tá aí, o Ricardo, puta, vocês viram ali, se ligaram no Irmão do pajé, vamos entrar de novo, vamos entrar de novo, Irmão do pajé e tal, cachorro quente aqui, é isso aí galera, amém!